a gente está vindo então lado da estação de trem que fica para aquela direção lá aqui está o rio aquele que passa ele está vindo aqui por dentro ali teve um restaurante a gente comeu indo em direção a gross monster que é aqui atrás a gente parou aqui nessa fonte onde tem água potável aqui pra ó bem gelado teoricamente dá para tomar mas deixa assim deixa assim vamos direção à igreja agora agora a gente está chegando aqui na gross monster pela parte de do lado dela a direita a estação de trem é para lá a gente vem por aqui aqui ó e agora vamos ali na frente dela ela não ela tem um pouco de detalhe ó ela é bem mais limpa assim não é aquele estilo gótico vem da em paris que eu tive ano passado a notre dame coisa do tipo ela é bem mais simples mas é bonito também uma montagem a genteCHAM durante a noite então agora vamos lá o subia наверnação um a gente a gente aqui vai ficar junto onde ir lá da lenda para huge o processo não tenho uma receita muito sozinha e gia sei que tá love depois a gente tem que me Não tem que ficar mais aucun nada para poder pegar o meio do final do vídeo não tem bolo de conversa a cobra serie 1 ou 2 ou 3 ou 3 ou 04 Chegamos Ah não, tem mais, tem mais Tem mais Tá, não parece ser tanto É bem estreito Tem gente martelando os pernas Isso, quebra, porcaria Ah, estamos quase lá Vou tirar a nossa subida agora E agora está cheio de barulhinho de morcego Isso deve estar por aqui Madeira boa, né? Se sente seguro Se sente seguro com essa madeira Ah, agora chegou E a outra É a outra esterna, ali está a torre dela Para lá a estação de trem Dá até para ver daqui Onde está aquele guindaste amarelo e vermelho ali Daí a gente veio caminhando por esse lado aqui Por essas ruas internas até aqui E agora a gente volta Para aquela outra igreja ali Aquela do relógio lá E depois volta lá pela avenida Barra Strassen Ou algo assim É muito bonito mesmo A gente está aqui agora na frente da Praus Munster Está tocando os sinos agora E ali do outro lado a Gross Munster Para lá o lago de Zurique A ópera aqui na frente E lá para a direção reta aqui A estação ferroviária Agora a gente está bem debaixo Do relógio da igreja de St. Peter E vamos subir ali para a praça Para ver ele A gente está passando bem do lado Tem outras ruas laterais aqui Assim Daí tu vem vendo melhor E agora a gente está chegando aqui Numa parte mais alta Da cidade Lidenhof Ou algo assim Ó Aqui dá para ter uma vista Bem legal da cidade Vamos chegar aqui nas vistas Panorâmica Chegar aqui agora Na ponta Agora a gente está aqui na beira do Desse mirante aqui No Lidenhof E dá para ver a Gross Munster lá A gente subiu lá nela Umas torres E para cá fica a estação de trem Um dia bem agradável aqui Essa é a praça